Moleque é brabo mesmo, hein? Tá sabendo, né? Tá cego, porra! É ele mesmo, porra! Os bigs and backs! Olá, CNK! Moleque é brabo, hein? Tô no lugar lá fora do Brasil, tá ligado? Já viu falar desse moleque? Moleque é brabo? O moleque é jogador caro, hein? Tô virando comentário, tô virando informação Olá, CNK! Arrasando o coração Vieno me pergunta, agora se tornou frequente Wallace, todas querem saber como tu gosta do peixe Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma foda violenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e senta Ele gosta que nós senta, senta e senta Eu sinto muito tesão quando eu faço mais de tu Eu vou sentar, eu vou sentar Com jeito no teu piro, eu vou quitar, eu vou quitar Com jeito no teu piro, eu vou sentar, eu vou sentar Com jeito no teu piro Vai sentar, 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 senta, senta Vai sentando devagar, vai, 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 vai Vai ficando sem parar, vai sentando devagar Vai ficando sem parar, vai sentando devagar Vai ficando sem parar Senta num, 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 senta num Não queta, não queta, não queta, não queta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Queta no colo do bicho Sobe no colo do bicho Queta no colo do bicho Oh, oh, oh Moleque é brabo mesmo, hein?